Meus sofrinhos do meu coração, hoje vocês não sabem onde eu vou, eu vou sentar aqui pra contar um pouquinho pra vocês Esse final de semana vai ser um final de semana bem legal pra mim, porque primeiro eu vou em um lugar chamado Lago de Garda Que eu descobri que o meu bisavô, meu bisavô Fortunato, ele era da Guarda Real, em Lago de Garda Vai ser bem legal eu visitar o lugar dos meus antepassados Eu tinha falado em outro vídeo aqui como era importante essa coisa dos antepassados Porque eu me sinto muito em casa estando na Itaca, parece bem diferente né, mas eu realmente me sinto bem em casa Porque é bem legal, fica diferenciado Então esse final de semana vai ser bem legal que eu vou nesse Lago de Garda Dizem que o lago lá é bem azulzinho, bem verde na verdade, azul não, é bem verdinho, então vou ver isso E também vou pra Veneza, Veneza é um lugar que eu quero ir há muito tempo Porque toda imagem que eu tenho assim de o que é a Itália, pra mim é o que tá em Veneza Então vamos lá descobrir se vai ser legal mesmo, como é que vai ser, eu acho que vai ser bem legal E eu tô tentando explorar mais aqui a Itália, porque eu falei disso com o meu processo da Itália aqui Eu falei como foi o processo, quem me segue aqui sabe que eu tô fazendo a cidadania italiana Então pra fazer essa cidadania italiana eu tô tendo que ficar aqui na Itália por um tempo né Então o que eu decidi fazer, como eu não posso sair da Itália agora, eu poderia sair quando eu tinha o visto, sendo invisto né Mas eu acabei excedendo isso porque eu tô aqui na Itália desde novembro E aí já tá no mês 4, então isso já faz quase 5 meses aí que eu fiquei com o visto estendido Mas eu posso, agora que eu tô aqui na Itália eu tenho um papel legalmente que me deixa, me autoriza a ficar aqui Mas essa autorização, ela não me deixa sair da Itália ainda, porque o meu permesso de sojourno, ele não está estabelecido ainda Eu só estou no processo de pedir o permesso antes da minha cidadania E eu já nem sei o que vai chegar primeiro, o permesso ou a cidadania Nesse processo eu tô esperando, enquanto eu não espero, eu quero aproveitar pra conhecer bastante aqui da Europa Então primeiro no dia, assim, no primeiro dia a gente vai pra Veneza, eu vou mostrar pra vocês Eu acho que vai ser bem, bem romanticazinha, bem fofinha lá Então vamos pra Veneza, depois pra Lago de Quagardo Em outro vídeo meu aqui eu fui pra Lago do Como, eu mostrei pra vocês, se vocês tiverem visto no vídeo anterior Tem eu em Lago do Como, que é bem legal, então dêem uma olhadinha lá e vamos fazer esse torneio Como é que eu vou fazer esse torneio? O que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, bonitinho. Tchau. 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 Tchau.